Olá pessoal, o vídeo de hoje é a tag culinária. São 13 perguntas e vamos lá, né? Quem indicou foi a Laísa, minha amiga, e a Salina Tiara, da Minnie, eu encontrei e eu quis usar, e é lá da Disney. Foi as minhas duas irmãs que me deram, a Patrícia e a Camila. Obrigada, um beijão enorme pra vocês duas. A primeira pergunta é, em qual refeição você costuma comer mais? Café da manhã, almoço ou jantar? No almoço, gente, porque no café da manhã eu como quase nada e no jantar eu, de vez em quando, eu não como nada. Tem algum alimento que você não come por nada? Gente, eu não gosto de amundioca. Eu não consigo comer amundioca. Você faz alguma mistura estranha? Nunca fiz. Está ou já fez dieta? Nunca fiz tão bem. Qual o seu fast food favorito? Batata frita. Tem vontade de experimentar a culinária local de algum país? Eu gosto do Brasil mesmo. Prefere refrigerante, água ou suco? Os três. Tem alguma comida que você fala que não gosta, porém nunca experimentou? Mamão, gente. Eu nunca experimentei, mas eu falo que eu não gosto. Tem costume de assaltar a geladeira na madrugada? Não. Por bastante. Sabe cozinhar e sim o que faz de melhor? Não. Eu não tenho idade porque vai que eu queimo o dedo um pouco ou o braço. Mas eu sempre ajudo a minha mãe e a minha irmã, mas fazer doce, bolo, almoço. Mas sozinho eu nunca cozinhei. Acompanha algum site, programa ou canal culinária? Eu já assisti alguns, mas eu não assisto direto e nem lembro o nome. Essa foi a tag culinária. Espero que gostem, curtam e se inscrevam no meu canal. Tchau e até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal, gente. Tchau. Vai de vídeo. Tá bom.